Olha o beija-flor aí, gente! Chora com a vaca! Alô, me louco! Vamos lá, minha comunidade! Sou beija-flor, o assunto de caldas é a retirência O caso inicial é a explosão da vida Sou a banada e mãe da existência Sou beija-flor, o assunto de caldas é a referência O caso inicial é a explosão da vida Sou a banada e mãe da existência Brilhou no universo e perdido Uma grande explosão Água e terra e fim surgiu Do céu Um beija-feita e desabou nas alas Se manifestou a vida Assim Ao longo de rios e mares Surgem civilizações Bom arte e sabedoria A liberdade buscar O louco O louco no conquista Tem de tudo eu quero navegar Tenho medo Tenho medo desse mar Parceria Me proteja Me proteja Me proteja Eu quero mergulhar 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 O chefe O caos inicial é a referência O caos inicial da explosão da vida Sou a banada e mãe da existência Brilhou O coração refletiu Uma grande explosão A noite é entre o surgido Do céu Uma imensa tempestade Desafouro nas águas Tudo se manifestou a vida Assim Ao longo de rios e mar Surgem civilizações O mar de sabedoria A liberdade do céu O novo mundo conquistado Tem dentro que eu quero navegar Tenho medo desse mar Seja Me proteja Eu quero ter o lugar No céu Tem dentro que eu quero navegar Tem dentro que eu quero navegar A liberdade do céu Me proteja Eu quero ter o lugar No céu Onde eu quero desferdar A cantidade Pesa menos Vente do amor No rumo Se neste hábito Isso aí, meu filho! Isso aí, meu filho!